Oi amores, tudo bom? Gente, hoje eu estou indo à praia. Ai que delícia! Vocês vão me acompanhar hoje nesse tou pela praia, que hoje aqui dá um sol daqueles que nada melhor do que curtir uma praia, ver esse mar lindo, nessa imensidão. O mar é gostoso, vamos trazer uma paz na alma, né meninas? Então bora lá! Já chegamos aqui na praia, agora a gente vai escolher a barraca pra gente ficar, aqui é muita opção, tem muita opção de barraca, essa daqui que a gente está passando agora é do Chico do Caranguejo, uma barraca muito conhecida aqui, boa. É demais! Mas tem muitas opções aqui gente, de barraca, muito bom, muito bom, essas barracas aqui na praia. Ai, tem essa barraca aqui na praia, que é muito boa. Chegamos aqui na praia, vamos ficar aqui nessa barraca aqui, do Chico do Caranguejo, gente, olha o tamanho desse caranguejo aqui ó, todo mundo tirando foto, olha o tamanho desse caranguejo, bem em frente à barraca. Que bacana, né? Quer ir lá, Rian, tirar foto? Quero não, né? Quero não. Um tamanho desse? Meu filho, mas... Não, o carinho não. Eu vou ter uma coisa pra tomar gente, agora tá ali, aqui vai fazer uma coisa pra me dizer que tá gostando, né? É um ótimo, né? Olha a lotação gente, será que a gente vai achar a barraca aqui? Não! Gente, tem cadeiras e mesas, nem por aqui não tem, tá tudo lotado, tudo lotado. Mas essa parte aqui é a parte mais da sombra, né? Que tem muito coqueiro, ó. Eu prefiro a parte do sol lá na frente, perto da praia, acho melhor. A gente tá indo pra lá agora. Vamos ver se a gente acha por aqui alguma coisa. Eu gosto daqui, nessa parte aqui ó. Eu acho melhor, viu? Tá tendo um pagode pra lá. Tá lotado. Mas olha como é que tá o céu, ó. Olha isso. Hoje o solzão aqui tá muito lindo e olha aquele mar lindo, gente. Toda vez que eu venho no mar parece que é uma primeira vez. Aliás, fui conhecer o mar com meus 18 anos, eu acho. Mas toda vez que eu venho, parece a primeira vez que eu venho. Olha que lindo! Gente, depois de uns 20 minutinhos aqui esperando mesmo desocupar, finalmente a gente conseguiu se sentar. Hoje aqui tá lotado a praia, mas também o sol hoje tá daquele jeito, né gente? O sol aqui ó. Vendendo camarão. Vendendo tudo. Não é? É, camarão. E você passou desse jeito aí? É. Vem, pois vira, eu vou passar. É, tá bom. Muitas irmãs chegam, olha aí ó. Olha aí mãe! Ai que linda! Na praia, gente, sempre é bom comer um peixinho, né? Mas um rian não come peixe. Aí a gente pediu que todo mundo come. Por que que você não gosta de peixe, filho? Já tá aqui comendo, olha aí. É louco por farofa. Por que que você não come peixe, filho? Eu não... Tá bom, então vai comer uma carninha mesmo. Tem de castanha, tem? Tem. Castanha? Tem. Você quer de que? Aí tia Pat, quer não? Castanha tem muito. Eu quero castanha. Açaí tem nada? Açaí... Acho que acabou. Olha aí, gente. Açaí com banana. Gente, esse picolé... Esse picolé dessa marca aqui é muito bom. Pardal. Olha, gente. A gente pediu aqui caranguejo. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca comi caranguejo na minha vida. Você tá falando sério? A primeira vez que eu vou provar hoje. Nem sei como é que come. O Cosma vai me ensinar, né amor? Aí, ó. Nem sei como é que come. É só chupar e morder. É só quebrar o osso, né? É. Ai, gente. Mas só de olhar pra ele eu já não gosto não. Sério mesmo. Dá agonia, né? É. Olha aí, ó. É. Ai, tá quente. Você sabe comer, Igor? Sei. Quebrou o osso. E fica... Ai, só chupa a casquinha, né? Ah, tá. Ai, quando vem se morre. Ah, legal. Ai, pronto, mãe. Eu não aguentei não. Eu tô sendo sequestrada. E o Rian, gente. O Rian tá aqui, ó. Passando mal. Disse que tava com vontade de provocar. Fala, Rian. Eu venho comer o caranguejo. Ah, como não? Tava com vontade de provocar. Só de ver o caranguejo. É bom, rapaz. Vamos provar pra ver. Tem o molho dele também. Cadê? Cadê o molho? Olha esse aqui, né? O molho e o risoto. Ah, tá. É risoto, né? Ai, mãe, eu não aguento não. Olha. Ou é cuscuz. Aprender a quebrar o... Pega a roupa. Pega a roupa. É, pega a roupa. É, pega a roupa. É, pega a roupa. Tô ocupada pra não ficar furado com as suas coisas nele. Gente, não vai não é tudo isso. Gente, e agora? Aí eu tenho que quebrar. Ah, tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Esse cabelinho, não é? É. É. O cabelinho dele é o cabelo. Tem que continuar. É gostoso. Tá, tá. Aí passa no caldo assim. Gente, olha essas bolsas de praia. Que lindo. Lindo. E eu estou... Ó. Olha essa aqui. Tô na dúvida entre essa e essa amarelinha. Olha, gente, na indecisão acabei escolhendo essa mesmo. Essa marronzinha aqui. Que combina com tudo, né? Ó como ela tá linda. Gente, agora eu vou dar ali um mergulho no mar. Né? Olha como tá bonito lá atrás. Lindo. Gente, vai do fundo. Por menos eu. Vai nada? Sabe o que que acontece, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Ele tá fazendo aula de natação e ele acha que já sabe nadar. Uau. Ele acha que já sabe nadar. Que tal longe eu vou dar ali com isso. Meu Deus. Estou. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Pei, que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Estamos voltando pra casa Foi muito bom Foi ou não foi, gente? Vocês gostaram? Muito bom Tchau, gente, até a próxima, se Deus quiser